Olá, eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja, e hoje vai começar mais um dia de vlog aqui em Londres. Hoje nós vamos visitar dois museus, o Museu de História Natural e o Museu Britânico. Os dois têm a entrada gratuita, eles sugerem uma contribuição voluntária, não é obrigatória. A maioria dos museus aqui em Londres tem entrada gratuita e existe essa sugestão de contribuição. Hoje é domingo, está bem cheio, porque não só tem os turistas, como as pessoas que moram e trabalham em Londres e nas redondezas, que trazem os filhos para visitar o museu aos domingos. Sábado o museu não abre. A maioria dos museus não abre aos sábados, então fique atento aos horários e aos dias de funcionamento dos museus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clique em curtir e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E não deixe de assistir os outros vídeos da série da nossa viagem por Londres. E não deixe de assistir os meus amigos. E não deixe de assistir os meus amigos. Já está no meio da tarde para o final, então a gente vai fazer uma visita bem mais rápida do que a gente fez lá no Museu de História Natural. Aos domingos é mais cheio mesmo. Prepare tempo. Se você realmente gosta de museus e tem algum interesse em alguma exposição específica, reserve um dia inteiro para cada museu. E agora, são todos os meus amigos. Vou explicar para você como você usa o metrô aqui em Londres. A gente está dentro da estação. Primeiro eu vou mostrar as diferenças nas estações. Depois eu vou falar sobre os bilhetes e as opções que tem para comprar, tá? A nossa linha aqui em Londres, a linha que a gente está hospedado no nosso hotel, fica na linha Norte. Então é a Northern Line. Só que ela tem uma peculiaridade. Ela tem uma divisão aqui no meio. E ela tem dois finais. Ela tem High Barnard e a gente está nessa estação aqui. Ela vai até Edgeware, que é para lá. Em várias estações do ramo do metrô inteiro, tem as estações de baldeação. Então a nossa, ela sempre vai estar pintada de preto. Nas outras estações onde faz baldeação, você vai verificar as cores. Como aqui está mostrando a linha Norte, que é a linha de cor preta, ela não vai aparecer aqui. Mas se a gente estiver na estação Bank do metrô, vai aparecer as outras. E vai aparecer aqui a Northern, que é a preta. Aqui é quando faz baldeação com o trem, né? A gente tem aqui Kings Cross e a St. Pancras, que você pode trocar para o trem. E quando é metrô, vai ter o símbolo do redondinho com um traço no meio, né? Então, aqui na Kings Cross tem todas essas linhas. E aí a gente identifica. Sempre vai estar do lado aqui, as linhas que fazem baldeação naquela estação. Quando a gente chega numa estação que tem a linha Norte, a gente vai chegar numa plataforma onde vai passar os dois, as duas linhas da linha Norte. Tanto a que vai para a Hyg Barnard, como a que vai para a Edgeware, que é a nossa, onde a gente está. Que é a que faz esse ramo aqui, que tem a estação Golders Green, que a gente está. Você pode ou pegar o próximo trem que chegar, vai ter um painel dizendo em quantos minutos vai passar o trem que vai para aquele destino final. Se você não quiser esperar, você pode pegar o trem e depois fazer baldeação nessas aqui, para outro terminal, para outro terminal de linha. Ou esperar lá vir o certo para ir para o final daquela linha mesmo, certo, tá? E às vezes vai estar, além de estar indicando as plataformas e a linha que vai estar passando ali, para qual linha de metrô está passando o trem, às vezes ela está indicando também uma direção para a baldeação. Então às vezes você tem que subir por uma plataforma e até o final dela pegar outra escada para ir para outra linha de metrô. Então sempre preste atenção no nome da linha de metrô que você tem que circular, que você tem que transitar. Porque quando você chegar na estação, onde vai ter a baldeação para aquela linha, você vai se localizar pelas placas. Ou vai estar Northern, que é igual a nossa, né, que a gente está aqui, por exemplo. Ou vai estar Piccadilly, que é a outra, que pega os museus que a gente foi hoje. Ou vai estar Central, que pega toda a região central, que é a vermelha. Então vão ter várias linhas e elas têm um nome, elas têm um nome também. Elas têm, além de cor, têm um nome. Sempre olhem, sempre olhem as placas. E toda vez que tiver essa placa de way out é a direção da saída, tá? Sempre vai ser a direção da saída para a rua. Acho que deu para entender um pouco. Agora eu vou mostrar as opções de bilhete de metrô que você pode comprar. Os bilhetes do metrô, eles têm diferença de preço. Se você utilizar no horário de pico ou se você utilizar fora do horário de pico. Sempre fora do horário de pico vai ser mais barato o valor da tarifa, tá? Então o horário de pico vai ser o quê? O pique, tá? Pique é o horário de pico deles. E o off-pique é fora do horário de pique. Do horário de pico. Fora do horário de pico, tá? Qual é o horário de pico dele, ó? Das seis e meia da manhã até as nove e vinte e nove é horário de pico. Então evite esses horários, tá? E das quatro da tarde até as dezoito e cinquenta e nove também é um horário de pico. Então evite esses horários porque você vai pagar mais caro na tarifa do metrô. Então sempre nos dias de semana. Sábado e domingo, ok. Pode pegar em qualquer horário. E se for um dia de semana, mas for um feriado, também não vai ter horário de pico nesse dia, tá? Então o que que acontece? A gente tá na zona três do mapa de Londres. O mapa de Londres, ele vai ter várias áreas assim. O centro vai ser a zona um, aí mais afastado do centro a zona dois, mais afastado a zona três e assim vai, tá? Então pensa no miolinho, aí você vem aqui, vai crescendo, então você vai ter as zonas. Nas estações tem um mapa com as zonas. É que aqui nessa não tô vendo onde tá. Da zona um, que é o centro, até a zona três, no horário de pico, o bilhete custa três e trinta. E fora do horário de pico, ele custa dois e oitenta, tá? Então, no dia a dia, dá uma diferença grande, tá? Então, se você tiver a fim de economizar, preste atenção nesses horários. No site daqui do transporte público, tanto de ônibus como de metrô e os ônibus que vão para os aeroportos também, você consegue fazer um roteiro, uma planificação da sua jornada, do seu trajeto, de qualquer endereço para qualquer outro endereço. Então, ele vai dar as opções. Ele pergunta que horas você vai sair ou que horas você quer chegar lá. E aí ele vai dar as opções de metrô, de ônibus e de bicicleta ou a pé. E dizer se na estação que você vai descer tem escada, escada rolante ou acessibilidade para quem é cadeirante também, tá? Então, o site é esse aqui, ó. tfl.gov.uk Aqui vocês veem tudo, tudo que vocês precisarem tá aqui. Pra comprar, você pode comprar individual no guichê ou na máquina. E aí vai sair um papelzinho que você vai colocar na catraca e ele vai ficar lá, né? E vai... ele vai passar depois, na hora que você sai, você tem que passar de novo. Ou você compra o Oyster Card também, que vai ser a tarifa mais barata. Os valores mais baratos, você só vai conseguir pagar pelo Oyster Card, tá? Que é esse cartãozinho aqui, esse aqui. Ou então, pra quem é morador aqui, você pode baixar um aplicativo e pagar pelo contactless do cartão de crédito também. E aí o Oyster Card, a única coisa chata deles é que eles cobram 5 libras pelo cartão. E eu não entendi muito bem, eu achei que ele era reembolsável, esse valor de 5 libras. Mas parece que não é. O que é reembolsável é o saldo que permanecer no cartão. Na hora que você for embora, você pode ir até um guichê do metrô e pedir a devolução daquele valor, tá? Então, parece que é só isso mesmo que eles devolvem. Olha, o mapa que eu falei das zonas. O branco aqui é a zona 1. Então, se você transitar só pela zona 1, você vai pagar a tarifa mais baixa, que é a 1,50 fora do horário de pico. Se você transitar entre a zona 1 e a 3, já vai pra 2,80 o valor da tarifa mais barata. E aí, se você for pra dar 1 até a 5, fica mais caro ainda, tá? E o Oyster Card também tem que ser 1 por pessoa, porque você passa quando entra e quando sai. Quando você passa na entrada, ele diz o saldo. E na hora que você sai, ele diz quanto foi o valor da sua passagem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem no site do transporte oficial aqui de Londres, que a gente passou, botou ali o endereço. E lá tem todas as informações. Se você não conseguir a tradução, usa o Google Tradutor, que você vai entender tudo em português, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em curtir, compartilhar esse vídeo e assistir os vídeos da nossa série aqui de Londres. Aqui atrás de mim tá um monumento que relembra o grande incêndio que devastou a cidade de Londres em 1666 e destruiu mais de 13 mil casas e dois terços da cidade foram incendiados. 87 igrejas sofreram com o incêndio também. Agora nós estamos dentro da igreja mais antiga de Londres. Foi construída no século VI pelos saxões. Não foi destruída nem pelo incêndio e nem na Segunda Guerra. E não paga pra entrar. Não foi destruída nem pelo incêndio. Aqui embaixo da igreja tem as criptas e tem um museu. Também é gratuito, não paga nada. Só descer as escadinhas. e Tchau, tchau. Agora atrás de mim está a Tower Bridge. Do lado de lá está a Tower London, que é a Torre de Londres, né? Que é um complexo onde tem uma fortificação, tem uma muralha e tem um castelo. Todo esse conjunto custa 30 libras para ser visitado para cada adulto. Gente, não vai entrar, vai mostrar só de fora para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui atrás de mim estão as ruínas de uma antiga muralha romana. Londres foi habitado por romanos há muitos anos atrás. E essa muralha, ela fica bem ao lado aqui da Torre de Londres. Então, lá está o castelo, né? Lá atrás do castelo vai estar a Tower Bridge, que é a ponte da torre. E aqui, as ruínas da muralha romana. E nesse espaço aqui tem um jardim e um playground infantil. Uma coisa interessante que a gente percebeu aqui nos playgrounds infantis é que eles são muito interativos. Exigem uma interação da criança com o sentido musical delas, a audição, a percepção do corpo, dos movimentos e tudo mais. Mas não é só uma brincadeira passiva, assim, ela exige um pouco mais de atividade física da criança, né? E da criatividade também. E da criatividade também. Olha, não foi só comigo. Vocês sempre perguntam pra gente dicas pra gente onde vocês podem comer nos lugares pra onde a gente viaja que são econômicos e onde a gente come, né? A gente geralmente come, como a gente não quer ficar parando muito durante o dia pra comer, a gente faz lanches rápidos e aí deixa pra comer refeição no final do dia, depois que já viu quase tudo. E aqui em Londres tem muitos lugares que servem de lanche a refeições já prontas, né? Um desses lugares é esse que a gente tá aqui. E aí tem esses pratinhos, né? Já vem pronto, já montadinho. Aqui é uma salada. Já vem montada. Aqui tem várias folhas, ó. Tem vários grãos, ela tem um tempero mais indiano. Então tem um grão de bico aqui, um purazinho de grão de bico e tal. Aqui é uma fruta, ele sempre tem um agridoce, né? Então tem grão de bico inteiro, tem queijo, tem... parece tipo um cuscuz, assim. Tem até semente de romã. Esse potinho custou 4,75 libras. Aí pra acompanhar eu pedi um chá, o William pediu café e 2 croissant de chocolate. Então, tudo deu 13,80. Tá? Então, em média, a gente gasta de 5 a 10 libras cada um pra fazer uma refeição. Tá? Se for uma refeição mais completa, assim, tipo... Com mais coisas, aí vai até umas 10 libras. Mas com 5 libras dá pra comer bem. Dá pra matar fome. E comer coisas saudáveis, tá? Esse foi o vlog de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar em curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Hoje nós mostramos pra vocês o melhor da arquitetura antiga e moderna na cidade de Londres. Edifícios históricos e edifícios como arranha-céus super modernos, em altura e em formato. E agora a gente termina o vlog mostrando pra vocês o mercado mais antigo da cidade. Que, como muitos mercados no mundo, tem se transformado em pontos de alta gastronomia e comidas populares locais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.